Como é que é a família? Estamos aí. Hoje o vlog é diferente. É um vlog mais na base de sessões fotográficas, coisas que também são precisas. E como podem ver, vão ver na Cicose, não é? Vão fazer aí uma sessão fotográfica para o meu futuro Alba. Em 2024 vai sair um Alba e já estamos começando a tratar dos primeiros passos das sessões fotográficas. Aproveito também e informo-vos que daqui a poucos dias vai ser lançado um som, eu e o Black, aliás, um som do Black com a minha participação. Essa é a maneira correta de dizer. E eu quero agradecer e mandar um grande shoutout para o meu irmão no Black. Estamos aí, fiquem atentos aos sessões e espero que gostem desse vlog. Também tem aqui uma boa estrutura. Já. Com cuidado, não é? Também tem que ficar igual e igual. P.G. E eu lembro-te tanto da coisa errada que eu já fiz. Mas nessa altura eu penso, se eu tivesse a oportunidade de voltar atrás, será que eu me dava alguma coisa? A verdade é que eu não me dava nada. Eu tive os meus motivos. São consequências das minhas escolhas. E no meio delas, nasceram três crias. Inês, Inês, Francisco e Matias. Esses é que são os donos do meu coração. Mas às vezes... Yo, estou mal disposto. Mas ninguém tem que ir para acordar e fedido. Noito é claro a pensar na minha vida. Sei que muita coisa podia ser diferente. Mas isso é no ponto de vista de muita gente. Mas quando eu lembro das manhãs que eu acordava a ressacar. Dois, dores no corpo, cabeça a arrebentar. Dois, tão de pensar. Hoje eu acordo e corro atrás no camião de lixo. É a minha fatia e por ela eu insisto. Tenho fortunas em cadernos cobertos de rimas. Valem milhões só sentidas, não apenas ditas. Só linhas escritas com sentimentos em preconceito. Palavras ditas, vindas, bem do fundo do meu peito. Tenho meus filhos que por eles deu a minha vida. Tenho irmãos, tenho cota e a tona fatinha. Tenho em mim uma história de vida. Que nem sempre me mostrou a parte que é mais bonita. Tento ser mais forte mas o passado não deixa. Sinto-me sem sorte as minhas pernas fraquejam. Sei que foram escolhas feitas por mim. Deixaram dias ruins, deixaram dias ruins. Tento ser mais forte mas o passado não deixa. Sinto-me sem sorte as minhas pernas fraquejam. Sei que foram escolhas feitas por mim. Deixaram dias ruins, deixaram dias ruins. Vergonha do que eu ontem fui e nunca do que eu exce. Não sempre é bom mas a minha vida me deu. Mas nunca vez que eu sei que Deus já me levei família. Avôs, tios, cunhados e gravidezes com vida. Mas dá saída aos meus filhos e eu brindo a isso. Meus filhos é que são o motivo desse meu sorriso. Quando os vejo sorrindo o meu brado é paraliso. E agradeço para a Zenta em frente ao Santo Cristo. Tenho castigos para pagar mas não tenho problema. Desde que não envolvo o meu pequeno e as minhas pequenas. Se o teu é conquistar alguma coisa é com os meus pés. E assim mantenho o ordenado no fim do mês. Homem de fé, sou o irmão do meu irmão. Mesmo sabendo que alguns casos foram levados. Tirei rancor do coração mas isso ainda vive a mim. São dias do passado e hoje é um dia ruim. Tento ser mais forte mas o passado não deixa. Sinto-me sem sorte e as minhas pernas fraquejam. Sei que foram escolhas feitas por mim. Deixaram dias ruins, deixaram dias ruins. Tento ser mais forte mas o passado não deixa. Sinto-me sem sorte e as minhas pernas fraquejam. Sei que foram escolhas feitas por mim. Deixaram dias ruins, deixaram dias ruins. Deixaram dias ruins, deixaram dias ruins. E as minhas pernas são destruídas. No trabalho 24 por 7 e não me tens correndo. Tendo que ver seguida, porque eu sei que sou. Atrás da vida como os broks. Já há dois meses que eu estou, não sou pernofim sab you no. Mais uma track do Mano black. Agora aprendes que eu não facilito. Família na black. Eu vi num bom rap e vários se passando por falsos meios. Comigo as palavras são uma. E a verdade não é crua Que me estive fatigada